Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando da promessa Eu tentei não falar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Por você é um problema que eu quero ter Eu sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Quem sabe o que você tem? Que sorte que você veja bem Você é cada mama que eu aprendi a andar Quem sabe o que você tem? Que sorte que você veja bem Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar Eu me deixando de deixar Oh! 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 Obrigado.